Nesse segundo dia da nona conferência municipal de saúde, iniciaram-se os debates referentes aos eixos temáticos com a participação da população e dos profissionais de saúde. Esses quatro eixos serão discutidos e à tarde sairá as propostas para a conferência estadual. Então eu convido a todos, ainda dá tempo, nós estamos aqui, tá bom? De manhã e à tarde ainda dá tempo de vir. A conferência municipal de saúde tem a finalidade de avaliar a situação da saúde da população, a estrutura das redes de serviço e da atenção à saúde, os processos de trabalho da Secretaria Municipal de Saúde e formular diretrizes para subsidiar a elaboração do plano municipal de saúde. Tem os professores aqui da faculdade que estão aí dando, digamos, uma aula para nós, porque a gente conhece muito pouco e viste desses professores acadêmicos. Estamos aqui, até a tarde vamos criar os grupos, vamos para debate, daqui vai sair uma comissão para Porto Velho, são 12, são 12 desse grupo aqui que saem para Porto Velho, para a conferência de Porto Velho. E em Porto Velho tem mais um refinamento de mais uma quantia de pessoas que vão para Brasília, para um debate que é justamente para a nossa saúde pública do nosso município de Rolindibora. É aprovado que junto com os participantes, a gente sente um pouco que a gente não tem uma grande participação da sociedade civil. Não estou vendo aqui, estou vendo só pouca gente que gosta do trabalho, mas na verdade a população que deveria estar aqui participando com a gente para poder saber qual é o problema da saúde. É aqui que se levantam os problemas da saúde, como melhorar e quem deve nos contribuir. Na verdade a gente sabe que é a sociedade, aí a gente encontra esses pequenos problemas, digo pequenos, mas não é tão pequeno assim, porque a sociedade tem que estar informada.